Oi turma prof, Marlies chegando, tudo bem? Estão animados? Estão animados e eu estou muito animada E eu estou muito animada, sabe por que? Sabe por que? Que o carro do ovo está passando às 8 da manhã Por isso que eu estou animado querido, 8 da manhã meu amor Quem compra ovo às 8 da manhã? Quem é que faz café com ovo é crossfiteiro querido Ninguém aqui nesse bairro é do crossfit Aqui a gente está quase na turma da Hidro Preparei uma aula legal para vocês, preparei uma aula Que preparei, que eu tive que ter muita paciência Meu Deus, 9 da manhã, acabou de passar Acabou que o cliente não comprou 8 ovos Às 8 vai comprar as 9, que vontade é essa Que deu de repente para a pessoa de comer um ovo do nada Baixou ovo algum nela, baixou ovo algum Para o carro do limpo alumínio passar É o limpo alumínio, você está monopolizando Eu vou denunciar você É do sindicato do carro do ovo Estou tão animada, nossa, animadíssima Espero que vocês estejam também para a gente assistir essa videoaula Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Porque está incrível Nossa, está marquena Comprar ovo duas horas, meu amigo Essa agora é a sobremesa Só se fosse o carro do Kinder Ovo Eu queria falar com um moço do carro do sonho Não, não, desliga não, querido É o seguinte Não quero criar intriga, não Quero criar intriga entre você, não Mas no meu bairro, aqui onde eu moro É o seguinte, o carro do ovo monopolizou Só está passando ele Você entendeu? O carro do gás faz tempo Nem sei se mais chega gás no meu bairro Não sei, mas chega O carro do limpo alumínio faz tempo que eu não vejo Você deu o carro do sonho mesmo Eu vi um morador reclamando Nossa, que saudade com o meu sonho Um sonho de nata, um sonho de goiabada O que é? O que é, meu amor? Eita, coisa boa Todo mundo contando Todo mundo aproveitando Jesus Manda teu espírito Oi, é da... Alô, é da prefeitura? Tudo ótimo? Não, é só dúvida É só dúvida Eu queria saber O carro do ovo é serviço essencial? Não tem noção dessa aula Como é que está Vocês não tem noção Ovos bonitos Ovos selecionados Alô, Dona Maria Alô, São José Vem correndo pra cá Gente, tá uma loucura Ovos bonitos Ovos graúdos Ovos baratos É aqui no carro do ovo Olha, João Pertinho da sua casa O carro do ovo Olha que beleza Olha que maravilha Ovos bonitos Ovos graúdos Ovos Sai aqui, Zumba Sai Oi, alô, Elison Elison Motoboy Oi, querido Tudo bem? É mais ali falando Só mentindo, tá? Viu o seguinte É só pra avisar vocês Não é rapidinho Só pra avisar Que assim Vocês estão perdendo O posto de vocês Estão perdendo O posto de vocês Fica aqui, ó Porque o carro do ovo Não está conseguindo irritar Mais do que seja O carro do ovo Agora, no momento No momento Se tem uma coisa Que está irritando as pessoas Com barulho É o carro do ovo Porque eu sei que Os seios da CG Vocês gostam de tirar A paz da gente Até por isso Que vocês trocam Escapamento Pra fazer aquele Eu sei que esse É o que? Pra dar o ranço E dar o ranço Mas nesse momento O carro do ovo Está tomando O posto de vocês Oi turma Oi turma Mais uma videoaula Prof. Marli aqui Tudo bem? Preparei uma aula Muito legal pra vocês Tenho certeza Que puta merda Puta merda Não acredito nisso Moço Não acredito nisso 4 da manhã 4 da manhã 4 da manhã Quem vai comprar ovo 4 da manhã Meu amor Você acha que você vai vender Ovo essa hora Onde? Porta de balada Meu amor Só da balada Eles gostam de comer Tranqueira Glúten Gordura trans Pra entupir carótida Quem vai comer ovo 4 da manhã Meu querido Não insiste Não é possível Que seja o mesmo carro Não Que isso É franquia Só pode ser franquia É franqueado É franqueado Que está começando agora Está querendo bater meta Quem vai comer ovo 4 da manhã Ah não gente Peraí O carro do ovo Os bem selecionados Direto da granja Para a sua mesa É isso mesmo Oi alô É do sindicato Dos carros Não Quero reclamar Do carro do ovo Não Não é isso não Viu Vocês não conseguem Arrumar o carro Do Rivotril Que é desse Que a gente está precisando Moço Esse vai ter cliente Nossa senhora Esse vai ser sucesso Tá bom Então vou deixar A dica aí pra você Tchau